Salve, salve, família! Belezinha com vocês, mano? Tudo bem com vocês? Cara, hoje, dia 19 de março, chegou um evento muito bacana, que é o evento aí dos titãs, né, mano? E nesse vídeo, cara, eu vou estar explicando pra vocês onde vocês vão estar encontrando todos os tokens do jogo. O token azul, o token verde, o token vermelho, igual vocês viram aí na capa do vídeo, igual vocês estão vendo no título, tá? Mas pra isso, cara, eu só vou te pedir uma coisinha, mano. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo aí pra galera, pra galera saber onde é que tá, mano, porque muita gente não tá sabendo. Eu tô vendo aí muita gente falando aí que só vem tal dia e tal, mas não, tá tudo disponível já no jogo. E eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer, pra vocês estarem coletando aí, tá? Todos os tokens, tá? Belezinha? E chegou hoje também, mano, dia 19 de março, chegou o evento como triplo, que é a barbinha, né, mano? Que muita gente tava esperando a partir de nove diamantes. Ah, mas eu não tenho diamante. Cara, tem um evento Chame de Volta, que vai tá dando aí diamante nas caixinhas, cara. E já a gente vai tá falando sobre isso. Mas o vídeo não é bem sobre esses banners aqui não, mano. Vamos ao que interessa logo aqui, rapidão, porque a galera tá animada e quer logo pegar esses trens, mano. Então, primeiro, vamos entrar aqui no evento. O evento tem aqui e também tem no banner. Você pode entrar tanto por aqui pelo domínio de titãs por aqui, como você pode clicar direto aqui. Eu vou clicar direto aqui pra gente ir aqui, mano. Quando você entrar aqui, mano, se você ainda não tiver um esquadrão, vai aparecer pra você criar um esquadrão, tá? Depois que você criou um esquadrão, você ainda pode entrar em dois outros esquadrões. Pra que que é esse esquadrão, mano? Quando fechar o esquadrão, tá? Por exemplo, aqui já tá fechado o esquadrão, aqui já tem quatro. A galera começar a jogar, a gente vai liberar as missões, tá? Igual aqui eu liberei, ó. Por exemplo, esse aqui é o meu esquadrão. Esse aqui é os dois esquadrões que eu entrei. Você pode entrar, você pode criar um e entrar em dois, tá? Nesse meu aqui, ó, eu já completei, eu já joguei aqui entre o esquadrão. Você tem que jogar entre eles pra liberar as missões, tá? Então ele liberou essa missão aqui, ó. Modo clássico, keep três tipos de arma durante a mesma partida. Nessa missão aqui é onde eu vou coletar o primeiro token, que é o token amostra vermelha, tá? Então aqui nas missões, você vai coletar. Eu tava fazendo, mano, ele não tava achando. Eu falei, caraca, mano, onde é que vai estar esses tokens e tal? Aí eu vi que o meu amigo Snatch falou que vai ser, ah, depois do dia 27. Mas não, cara, depois que eu fui me atentar, que quando você começar a jogar junto, explorando aqui, ó, tá vendo aqui esse tempo aqui, ó, vai aparecendo as missões. E apareceu essa. Eu entrei na solo, fiz essa missão e pronto. Já liberei, ó, 15 tokens, amostra vermelha, beleza? Então assim você vai fazendo, ó. Aí nessa missão aqui, ó, tem que jogar o squad pra poder fechar também, entendeu? Mas eu posso também só fazer na minha aqui, ó. Conforme eu for jogando mais aqui, vai abrir mais missões aqui, beleza? E as recompensas que eu troco pelo token amostra vermelha, então, são essas aqui. Eu particularmente achei essas missões, essa premiação daqui do token vermelho, mano, muito fraca. Muito fraca mesmo em vista pela quantidade de tokens que vai ser necessário, tá? Por exemplo, pra pegar a skin dessa arma aqui, ó, você precisa de 600 tokens de amostra vermelha, mano, tá? Então vocês podem ver que eu terminei uma missão e ganhei só 15, tá? Então vai ser muito, muito puxado. Se bem que esse evento, ele vai até o dia 4 de maio. Então você tem praticamente aí um mês, mais de um mês, pra você tá coletando os tokens vermelho, fechou? Token vermelho coleta aqui no domínio de titãs, fazendo as missões em esquadrão, beleza? Então é isso. Vamos lá. Qual o próximo token? Aqui nos eventos, você vem aqui, ó, em troca titânica. Porque aqui nos eventos, você tá mostrando aqui, ó, essa mochila. Ah, é? Onde que eu pego essa mochila, né? É aqui, mano. No dia 27, você vai entrar, vai fazer login e vai coletar essa mochila, beleza? Deixa o like doidão aí pra tá fortalecendo a gente aqui, mano. Porque não vi ninguém ainda falando, explicando certinho do jeito como é que tá esse evento aqui, beleza? Então tá. E onde que eu pego esses outros itens aqui? Esses aqui são aqueles que tão na troca, tá? A prancha, essa skin de arma e isso aqui. Agora, essas skins aqui, onde que eu vou pegar, mano? Vai pegar aqui na troca titânica. Dentro da partida, você vai tá jogando na partida e você vai encontrar, tá? Você vai encontrar isso aqui, ó. Esses tokens verde, tá? Eles tão espalhados pelos mapas, dentro das casas, fora. Você vai encontrar o token verde. Aí você me pergunta, tá, mas e o token azul? Porque eu preciso, o token verde, só vou poder trocar por essa máscara. Aliás, só pelo sapato aqui, né, mano? Tanto que o meu nem dá de trocar, porque eu já tenho essa skin, então eu não posso trocar. O token verde tá espalhado no mapa. Vermelho, dentro do evento de titãs, você jogando com seus squads e tudinho. O azul, você vai coletar agora que eu vou mostrar onde que você vai coletar o azul. E aí é que tá o negócio, mano. Eu acho que poucas pessoas vão pegar o azul. Sabe por quê? Porque o azul tá aqui dentro, mano. Chama a tropa. Tá dentro dessa bendita caixa escudo verde. E essa caixa, cara, deixa eu ver, só ver aqui que eu ainda não vi se tá aqui pra venda, mano. Mas eu acho que ela não tá aqui pra venda, cara. Vamos ver aqui, ó, todas as caixas. Realmente, ela não está aqui pra venda, certo? Então, o único jeito que tem de você conseguir aquela caixa azul, aquele token azul, é no evento chame de volta, tá? Eu vou fazer aqui, ó, vou ganhar uma caixa e um ticket. Dentro dessa caixa, ó, coletei, certo? Eu não vou nem abrir, eu vou só dar um ok aqui. Fechei. E agora eu vou aqui no cofre pra você ver o que que vem dentro dessa caixa, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, quem é essa cabeça? Ó, dentro dessa caixa, vem... Pode, você pode pegar dentro dessa caixa, 19.999 diamantes. E pode pegar os tokens. 1, 2, 3, 4 e 5 tokens. Então, é aqui dentro que tá o token azul. Então, por isso que vai ser muito difícil pra galera pegar, porque você vai ter que fazer o evento chame de volta, tá? Tem muita gente que tem aí várias contas, contas locais, salvar o arquivo e vai dar pra ajudar. Então, deixa o seu ID aqui no comentário. Compartilha esse vídeo pra galera que tem essas contas aí, usar o seu ID e te chamar de volta. Pelo menos pra você ganhar uma caixinha dessa e quem sabe vim 5 tokens ou 19.000 diamantes, né? Então, vamos abrir aqui nossa caixa. Olha, ganhei um, beleza? Então, é assim que eu vou ganhar o token amostra azul, beleza? Então, recapitulando. Amostra vermelha, amostra vermelha, tá aqui dentro das missões. Você vai coletar aqui dentro pra você trocar por isso aqui. Amostra verde, você vai achar no mapa. E a amostra azul dentro da caixa do evento chame de volta, beleza? Então, é assim que você vai estar pegando aí. E assim podendo, ó. Agora eu peguei uma, ó. Só tenho uma aqui, ó. Eu vou precisar no mínimo, ó. 15, 15. No mínimo 15. Então, no mínimo 3 chame de volta, ó. O chame de volta, que é chamar de volta. Aqui eu já ganhei uma. Aqui eu vou ganhar 3, 5, 7, 10, 15 caixas aqui. Tá? Então, dentro dessas 15 caixas, pode ser que venha mais 2, mais 3, mais 5, né? Se vier 5 em 3 caixas, eu já consigo pegar todos os tokens azul, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa aquele likezão maroto aí pra tá fortalecendo. E é claro, se não for inscrito, mano, e quer saber mais notícias do Free Fire, se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e eu... Fui, galera!